Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste desse conteúdo. Se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, o link desses cursos fica na descrição. A manutenção do ciclo da água na natureza, representado na figura Seguer, é imprescindível para garantir a vida na Terra. Aqui nós temos uma representação que mostra o ciclo da água. A água ela precipita, ou seja, ela sai das nuvens e cai na água que vai para águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas vão acabar indo para os rios, para os lagos. O que acontece também é que a água dos lagos ela evapora e, simultaneamente, enquanto ela vai evaporando, ou seja, saindo do estado líquido e indo para o estado de vapor, também ocorre o contrário, a precipitação. A chuva ela faz com que a água saia do estado de vapor e volte para o estado líquido. Temos aqui a precipitação também podendo ocorrer em sentido aos oceanos. Existe a evaporação da água dos oceanos que vai para as nuvens e depois ela é deslocada. Ela pode precipitar tanto ali na água do solo, pode precipitar nos lagos, os rios, etc. Basicamente, a gente está vendo aqui os processos de evaporação e de condensação, tá? De acordo com a figura, é correto afirmar que o ciclo da água envolve fenômenos físicos e químicos? Químicos não, né? Todos os processos que estão ali em cima são mudanças de estados físicos da matéria e aí não são fenômenos químicos. Para ser fenômeno químico tem que ter mostrado ali algum tipo de reação química, tá? Letra B. A formação das nuvens envolve liberação de calor? Não. A formação de nuvens, vamos pensar assim, ó, a água tá saindo do estado líquido pro estado gasoso, né? O estado de vapor. Esse processo aqui, ele é chamado de vaporização e existem tipos diferentes de vaporização. No caso, a gente vai falar de um tipo chamado de evaporação, que é quando ocorre sem necessariamente a água estar a 100 graus Celsius. Pode acontecer temperaturas menores. Mas nesse processo, o líquido, tem partículas que estão aqui, ó, numa determinada distância. Para elas irem para o estado gasoso, onde as partículas terão uma distância muito maior umas das outras, o que vai acontecer é que precisa absorver calor. Então, existe uma absorção de calor para que as partículas se afastem, né? Que elas saem do estado líquido e elas possam... absorção... opa, acabei escrevendo líquido aqui. É absorção de líquido não, absorção de calor, tá? Tem que ocorrer uma absorção de calor para que o líquido se transforme em um gás, tá? E não... ali ele falou que vai acontecer a formação de nuvens envolve a liberação de calor. Não é uma liberação, não é uma reação isotérmica, é um processo endotérmico, tá? Então, vaporização ou evaporação é um processo endotérmico, que absorve calor e não libera. Isso aqui tá errado. A letra C fala que a precipitação resulta da condensação do vapor de água, ou seja, a água sai do estado de vapor e vai para o estado líquido, o que é verdadeiro. Tá correto? A condensação seria isso mesmo, a mudança do estado de vapor para o estado líquido. A precipitação envolve a absorção de calor? Então, ele tá falando agora o seguinte, que do estado gasoso para o estado líquido, o contrário do que a gente falou, vai acontecer a absorção de calor. Não! Absorção do líquido para o gás. Do gás para o líquido vai ter que liberar esse calor. E aí já é um processo que a gente chama de endotérmico, né? Desculpa, de exotérmico. Então, ó, o processo contrário... Vamos tentar fazer uma direção aqui, ó. Absorve calor daqui para cá. Libera calor daqui para cá. Então, aqui a gente chamaria o processo de exotérmico. O exotérmico é o que libera calor, tá? Libera calor. E o sentido da liberação de calor é do gás para o líquido. E aí ele falou que a precipitação envolve a absorção? Aqui não. Aqui é a liberação. Então, ele trocou essas duas. A B e a D estão trocadas. Liberação com a absorção, tá? A letra E fala que a evaporação das águas nos rios, lagos e oceanos é um fenômeno químico, não é. É uma mudança de estado físico da matéria. Então, é um fenômeno físico. Não tem nenhum tipo de transformação da substância água em outra substância. Pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, as formações para ENEM, vestibulares e também para concursos militares, o link desses cursos fica na descrição. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. E aí